A Suécia começou ganhando, deu um susto, né, foi, puxa vida, falei, caramba, já começou o jogo, começamos tomando um gol, foi, foi assim, um pouco de choque. E aí o Pelé faz aquele golaço, que jogou no meu peito, né, aí eu joguei para cima do back, e chutei quando ela estava caindo. Nós chamamos de lençol, o outro chamamos de chapéu. Ainda não se, não tinha ainda visto um gol como aquele, ou um drible como aquele, né. E nós viramos o jogo. E aí o último gol, foi o gol de cabeça, né, que eu pulei com o back, que eu tinha uma boa impulsão. E quase assim que a bola não entra, a bola foi devagarzinho, o goleiro foi caindo, nem em camara lenta, mas a bola entrou. 50, né, falamos, meu pai, não chora, porque eu vou ganhar uma Copa do Mundo do Senhor. Há oito anos depois eu estava na Suécia ganhando a Copa do Mundo. E aí eu comecei a chorar, assim, tem ainda os laços, eu choro hoje, o meu irmão, às vezes, fala assim, Pô, você é um chorão, não é uma criança, não é? Eu falei, a emoção daquele momento, qualquer um ia chorar, entendeu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL